Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas possibilidades para a gente mixar violão de aço no Reaper. Vamos lá? Beleza! Eu tô aqui com uma sessão onde comporta uma percussão, um contrabaixo, dois violões gravados exatamente da mesma forma, um 79% para a esquerda, outro 78% para a direita porque eu não tenho toque, senão teria que ser bem igualzinho, tá tudo bem. E um reverbzinho de sala, um reverb de room. Vou falar aqui, já falei na introdução, mas vou falar mais algumas vezes aqui, que são pequenas possibilidades que eu vou passar aqui dentre as quase infinitas formas de você poder mixar violão de aço no Reaper. Como sempre, eu primeiro vou mostrar aplicações com os plugins nativos do Reaper e no final do vídeo, como sempre, eu sugiro outros plugins legais que podem turbinar o som do nosso violão de aço. Bom, a gente sempre quando fala em violão de aço é preciso falar na microfonação, tem várias formas de se microfonar o violão de aço. Nesse caso aqui, os dois violões de aço. Vamos dar uma escotadinha. Violão da esquerda. Violão da direita. Eu coloquei os dois num folder, um grupuzinho. Ok. Bom, como eu estava dizendo, esses dois violões foram microfonados com apenas um microfone condensador, um AKG C414. E eu não coloquei esse microfone em frente à boca dele, ao buraco do violão. A gente tem que evitar isso porque ele vem com um excesso de graves que é meio complicado de você tirar na mixagem. Geralmente, a gente coloca entre a boca do violão e o início do braço onde o músico toca. E aí, quando a gente mixa violão, a gente tem algumas decisões a tomar. Primeiro, dobrar ou não dobrar? Nesse caso, eu toquei duas vezes, mas eu poderia ter tocado só uma vez. Isso vai fazer com que a gente decida em relação ao pan do violão. Como tem dois violões fazendo a mesma coisa, eu coloquei os dois em espectros diferentes. Se só tivesse um violão, eu talvez colocasse no centro, ou mais para a esquerda e um teclado ou guitarra mais para a direita. São decisões que a gente tem que tomar para preencher o espectro. Nesse caso específico, como os dois estão fazendo a mesma coisa, eu vou mixar esse violão colocando os plugins nesse canal de grupo aqui. Porque aí o que eu faço com um, eu faço com o outro. É da intenção dessa mixagem que os dois violões tenham o mesmo som. Mas se não fosse o caso, eu mixava cada um. Canal do violão left, eu botava os plugins aqui. E o violão right, eu colocava os plugins aqui. Beleza? Então, vamos lá. O principal plugin é um equalizador. Então, no meu canal violões, vou apertar FX e vou adicionar o bom e velho RIA-EK, equalizador nativo do Reaper. Como a gente vai perder um tempo com esse equalizador aqui, eu vou deixar ele bem grande para a gente aqui. Massa! Primeira coisa é o velho e bom High Pass. Eu vou eliminar frequências graves que não estão sendo utilizadas pelo violão. Para ter certeza de que não vai ter nenhuma sobra de ar-condicionado, de caminhão, ou qualquer coisa que esteja atrapalhando a minha mixagem. Vamos dar uma escutada? Nesse caso, para o High Pass, eu vou solar aqui os violões. Canal 1, do tipo High Pass. Tirei demais. Por causa da produção dessa música, como eu já tenho contrabaixos e outras coisas, eu não toquei em regiões muito graves. Então, eu não fiz um checo-checo com a corda Mi solta. Talvez eu tivesse que colocar esse High Pass um pouquinho mais para a esquerda. Nesse caso, eles todos estão em uma região médio e médio-aguda. Então, eu posso colocar um High Pass aqui, mais ou menos nos 100 Hz. A segunda banda é uma banda que geralmente incomoda nos violões de aço, que eu vou chamar de nariz. Vamos achar esse nariz desse violão de aço aqui. Vou usar a banda 3 para isso. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Tirando completamente, o violão fica mais sequinho. Colocando, ele fica meio nasalado. Então, eu vou ver o que é que eu faço. Agora, eu vou escutar o resto da música. Eu vou escutar o resto da música. Acho que assim está legal. Sem a banda. Meio anasalado. Mais definido. A próxima banda que eu vou olhar é a banda da palheta, que é o checo. E geralmente, isso ocorre em 10K. Então, eu estou aqui. Vou usar a banda 4. Na banda 4, eu vou querer um tipo de banda banda. Ou seja, para ele aumentar e diminuir a frequência que eu estou querendo e arredores. Em vez de 5.000, vou colocar aqui em 10.000, que eu já sei que é mais ou menos a palheta. Vamos dar a escutada. Sem muita palheta. Com muita palheta. Claro que eu estou com o Q, o bandwidth. Muito amplo, muito broad. E essa vai ser uma decisão da sua mixagem. Se você quer mais palheta, se é um tipo de música que requer isso, você coloca, você adiciona. Se você não quer, se já tem muito agudo, tem muito shimbal, muita coisa acontecendo, você pode deixar que o violão fique mais médio e menos agudinho. É com você, tá bom? Nesse caso, eu vou adicionar um pouquinho. Acho que cabe. Essa música não tem shimbal, só tem uma panderolazinha lá no fundo. Eu vou adicionar mais uma banda, porque agora eu quero dar mais brilho ao violão. Não quer dizer que eu quero mexer na palhetada, no checo-checo. Então, eu estou falando de 10K para palhetada, mas tem muito mais coisas agudas aqui. Então, eu vou adicionar uma banda, Add Band. Essa banda 5 aqui. Eu vou jogar ela aqui mais ou menos para um 15K. Mais ou menos. Ok? E vamos dar uma olhada nesse brilho aí, o que é que eu faço. Vamos lá. Vou dar esse brilho aqui. Quase um exciter. Tirando. Fica com um pouquinho mais de brilho. Sem nenhuma equalização. Com Um violão bem mais organizado aí. Quando a gente trata de mixagem de violão, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque os violões falam onde o baixo fala, onde tem outras frequências mais graves. Nesse caso aqui, como eu falei, esse violão não tem uma representatividade muito grande nos graves. Mas nós temos um contrabaixo aqui, que também está falando. Ele também tem o seu lugar. Então, a gente deve ver se não está tendo alguma interferência em um ou no outro. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui para o meu contrabaixo. Eu vou dar um solo nele. Vou abrir o meu Re-E-Q aqui. E eu estou vendo algumas coisas interessantes. Eu vejo que é fundamental o que ele está falando. Mais ou menos aqui em 100, 120, mais ou menos. E essa é uma região que poderia mascarar o nosso violão. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tocar junto aqui. Eu posso, se quiser, utilizar essa banda 2, que está sem fazer nada aqui. Está ocioso. Vou colocar mais ou menos aqui em 100, 120. Que já não tem muita representatividade por conta do filtro que eu fiz aqui, né? Para eliminar essas frequências. Mas, caso eu esteja identificando que está atrapalhando, eu posso dar uma baixadinha aqui. Ok. Estou escutando perfeitamente os dois instrumentos. Eu não vou me cansar de repetir isso. Eu estou fazendo isso se eu sentir a necessidade. Não quer dizer que sempre a gente tem que fazer. Você vai ter que escutar. E aí, se você não tem monitores tão bons, ou não sabe se está fazendo esse abafamento de frequências, esse mascaramento, você utiliza a banda, abaixa e vê se está acontecendo. E depois sobe e vê se melhorou ou piorou. Você vai testando. Ok. Bom, de equalização eu acho que é isso em um violão. Vamos para o próximo plugin, que vai ser um compressorzinho. Então, vou adicionar um novo plugin aqui. E vamos para o velho Reacomp. Compressor do Reaper. Aqui no compressor do Reaper, eu vou através de um preset, né? Acelerar minha vida. É o Stock Acoustic Guitar. Show de bola. O ataque, né? Ele geralmente deixa um ataque um pouco maior do que um ataque curtinho. Que é para justamente a palhetada passar, o stroke passar. E a gente ter esse checo mais proeminente. Ok. Deixa eu dar uma solada aqui no violão, dessa vez, antes de ouvir com a música inteira. Então, é por isso que ele coloca esse preset com esse ataque maior. O Ratio 6 é para justamente ele puxar bem o violão depois que o ataque é passado, né? Depois que a palhetada passa, ele puxa bem para baixo esse som. Ele quer esmagar mesmo o som desse violão. Vai funcionar em músicas mais agressivas, certo? Em músicas que você precisa de menos dinâmica. Uma música dessa que é mais acústica, né? Que tem percussão, contrabaixo. Ela pode deixar o violão respirar mais. A gente pode colocar um Q menor, nesse caso. Ele trabalha com um release não muito alto, mas também não muito baixo. Para quando a palhetada... Para quando o violão tocar, antes da próxima abraçada, né? Ele voltar ao normal. Vamos dar uma escutada nos efeitos. Vou precisar baixar meu Threshold para ele começar a funcionar. Ó, baixei demais. Só tem palhetada. Acho que assim está legal. Diminuir o Ratio para ele não puxar tanto para baixo. Massa. E vamos escutar junto com a música. Nossa, o violão agora está bem equilibradozinho. Posso querer aumentar um pouquinho mais. Pelo menos nessa etapa da mixagem. Sem nenhuma equalização, sem nada. Violão mais bruto. Violão bem mais organizado. Ok. Vou colocar agora uma sala nesse violão. E eu tenho já aqui, ó. Um canal escrito Room, né? Reverb. Estou utilizando um Reaverb. Nesse Reaverb, cliquei aqui em Add, File e selecionei Trig Room, que é um reverb de sala. Vou ter a certeza que o meu Dry, ou seja, o sinal seco vai estar em menos infinito, que eu não quero. Eu quero só reverb aqui. E o meu Add, eu quero 0db. Eu quero o reverb em sua plenitude aqui. E agora eu vou pegar o meu grupo de violões, que é onde eu estou mixando tudo. Clicar aqui no Root. Levar para o Room. Vamos dar uma escutada solada. Tá com muita sala agora. Nenhuma sala. Antes. Mais sequinho. Depois. Mais ambientado. Ok. Agora entrou também o Reverb no Carrom. Eu vou apagar aqui por enquanto, porque não é o objetivo da nossa mixagem. Deixa só o Reverb para os violões. Se fosse um voz e violão, se fosse uma coisa onde o violão aparecesse mais, poderia caber, além de um Reverb de Room, um Reverb de Hall também. Então você poderia ir aqui no seu Reverb, criar uma nova instância, um novo canal. Em vez desse Trig Room, você procurar um Reverb que reverberasse mais, que soasse por mais tempo. Tá bom? Nesse caso aqui, eu acho que não cabe não. Uma sala já está bom demais. Essas são as minhas possibilidades de mixar violão de aço no Reaper com os plugins nativos. Agora eu quero oferecer para vocês uns outros plugins também que são muito interessantes. Tá bom? O primeiro plugin que eu ofereço para vocês, aqui, para mixar o violão, é o CLA-2A. Vou colocar por cima do que a gente já tem aqui. São plugins da Waves. Esses plugins são incríveis. Nesse caso, como eu estou em um canal com dois sons, um na esquerda e um na direita, eu vou precisar da versão estéreo. Se você está usando só no seu violão mono, aí você usa o mono aqui. Antes e depois já é uma comparação. Você não precisa mexer nada. Antes e depois o violão vem para frente mesmo. E ele timbra de uma forma muito bonita. Baixar um pouquinho o nosso reverb. Baixar um pouquinho o seu reverb. Antes. Depois. Excelente. Outro plugin, quando você quer dar uma inflada no seu violão, você quer que apareça mais as palhetas e tudo mais, é o... Oxford Inflator, da Sony Oxford. E agora você vai mexer aqui no Effect. Vamos ver a diferença? Olha a palheta agora. Ele aparece de uma forma muito bonita. Adoro esse plugin. E um último plugin, para você que quer um plugin que praticamente faça tudo, né? Eu vou dar uma bypassada aqui nesse Oxford. É... É o plugin também da Waves. É o Maserati ACG de Acoustic Guitar. Nesse caso, estéreo. E aqui você tem basicamente o que você precisa para fazer com violões. Ele dá dois tipos de configuração. Vamos dar uma escutada solado. Ok. Vamos mexer. Acoustic 1, mais agudinho. Menos agudo. 2. E aqui você tem justamente, ó. A parte aguda do violão. Bem agudinho. Menos agudo. O nariz do violão. Menos nariz. Punch do violão. A sensitividade que ele está lendo esse violão. Então, se eu colocar negativo, ele não vai agir. Você controla gosto. Olha que legal o som. Antes. Depois. Você pode usar um exciter, né? Para ele ter um pouquinho mais de brilho. Sem. Com o brilhozinho da palheta. Ok. Pode colocar um delayzinho. Ele já vem com o pré-delay. Ó. Muito. Ou nada. E é isso. É muito legal esse plugin também. Para você dar uma turbinada no seu violão de aço. E essas foram algumas das quase infinitas possibilidades. Para você mixar um violão de aço no Reaper. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo.